Música Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal de receitas dietes e açucaradas Para quem não me conhece, eu sou a Confeiteira Renata, muito prazer E não se esqueçam de ajudar o canal, se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando nossos vídeos E comentando aqui embaixo o que vocês estão achando, dando sugestões, receitinhas, tirando suas dúvidas Eu terei o prazer de responder a todos E hoje eu estarei ensinando a fazer merengue diet, que foi um pedido de duas inscritas aqui do canal Janaína Vanira e Ana Beatriz Curtado Muito obrigada por acompanhar o canal Beijinho pra vocês E vamos começar a nossa receitinha Então pessoal, já coloquei aqui a minha panela, olha, dentro de uma outra com água, tá? Ela tá em banho-maria E na minha panela eu já acrescentei cinco claras Vou ligar o fogo Fogo alto, tá? E vou estar acrescentando Uma xícara de adoçante em pó, forno e fogão É o adoçante culinário, tá? O adoçante que eu estou utilizando hoje é esse aqui E uma xícara desse adoçante equivale a dez dosadores, tá? Então sempre olhe atrás quanto que vai, né? De proporção aqui uma xícara, tá bom? Então vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E agora vou mexer aqui E vou ficar mexendo, tá? Até o meu adoçante dissolver totalmente por completo Olha lá Deu essa espuminha porque eu já estou utilizando o fuê, tá? Mas já dissolveu agora Já dissolveu o nosso adoçante, tá bom? E agora vamos lá para a batedeira Então pessoal, já passei aqui para a batedeira E agora vou bater em velocidade máxima Olha lá pessoal, ele já começou a engrossar Mas ainda não está no ponto, tá? Eu vou deixar ele ficar mais grosso e frio Então tem que deixar bater até ele esfriar bem Em velocidade máxima Vamos ver como é que ficou Olha lá pessoal Como está firme, olha lá Está já no globo, está preso aqui no globo Tirado o globo E olha, está bem firme Já esfriou, está friozinho, tá? Levou aproximadamente aqui batendo dez minutos em velocidade máxima, tá? E uma dica pessoal Tem que tomar muito cuidado na hora que estiver fazendo o seu banho-maria lá com as claras e o adoçante Que é para as claras não cozinharem, tá? Então é bem rápido, é só para dissolver mesmo o seu adoçante, tá bom? Então é bem rapidinho E vocês também podem estar utilizando claras pasteurizadas Agora vou acrescentar uma colherzinha de sopa É opcional, tá? De essência de baunilha E uma colher de sopa bem cheia de enunciificante Que é para dar cremosidade, tá bom? Para a gente poder confeitar os bolinhos E vou botar para bater em velocidade máxima E olha lá pessoal Já deu ponto Olha como é que ele está Se não colocar emulsificante, gente Ele não fica cremoso Ele vai começar a aguar, vai minar E não vai dar certo, tá bom? Então tem que colocar assim o emulsificante E a essência pode ser qualquer essência de sua preferência, tá? E olha lá gente O ponto de bico que ele deu Ó Tá bem firme Já está pronto para confeitar seus bolos, tá? Se você não for utilizar ele agora Conserve na geladeira, tá bom? Até confeitar o seu bolo E não deixe de assistir pessoal Meus próximos vídeos Que eu estarei confeitando um bolo diet E utilizando esse merengue Então não deixem de se inscrever Beijinho para todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E assistam também aos vídeos anteriores Música 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 Legenda Adriana Zanotto